O brilho de culinão! A seu nome! O brilho de culinão! abriu o mar e abriu o portão e seus inimigos destruiu abriu o mar e abriu o portão e seus inimigos destruiu abriu o mar e abriu o portão o brilho de julho de culinão Abertura Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado.